Programa VIP SL Oferecimento Shopping da Ilha Venha se surpreender Uma empresa do Grupo Saca Valcante Louvre Magazine Arde em cada departamento Manu Restaurante Uma experiência de sabores Tendresse Perfumando sua vida Loja Bom Tempo Espaços únicos Possibilidades infinitas Olá, estamos começando mais um programa VIP SL O seu programa de entretenimento semanal Com os principais acontecimentos do mundo empresarial e social de São Luís Lembrando que o nosso encontro está marcado Toda quarta-feira às 22h45 da noite na TV Guará Canal 23 E aos finais de semana na Rede TV Maranhão Sempre no sábado às 10h45 da manhã e domingo às 3h da tarde Escolha o seu melhor horário para acompanhar o VIP SL toda semana Hoje você vai conferir o evento em comemoração aos 40 anos do escritório de contabilidade Brasil Medeiros e Associados Conheça também o Ateliê Gourmet que foi inaugurado no Empório Fribal da Ponta da Areia Um espaço dedicado para cursos de enogastronomia, culinária e nutrição E conheça também toda a estrutura da Clínica Boutique Osana Reis na Avenida dos Holandeses O programa VIP SL começa a partir de agora E conheça também toda a estrutura da Clínica Boutique Osana Reis na Avenida dos Holandeses A cada dia as pessoas buscam uma vida mais saudável, aliada a uma alimentação balanceada e também nutritiva. Por isso, São Luís recebe um novo espaço que alia esses conhecimentos para o público da nossa capital. Eu estou falando do Atelier Gourmet, uma idealização da Emporio Fribal, que é uma empresa super conceituada aqui na nossa capital. E hoje eu recebo com muito prazer a Elaine Oliveira. E eu queria que a gente explicasse para quem está nos assistindo a Elaine um pouquinho dessa mistura de gastronomia, nutrição e enologia que o Espaço Atelier Gourmet traz agora para São Luís. Então, a nossa ideia aqui, em primeiro lugar, a gente sempre prima pela qualidade. Qualidade na nutrição, na gastronomia, enfim, na enologia. Então, a gente criou esse espaço para poder reunir essas três coisas. Nós temos muitos clientes que procuram uma alimentação mais saudável. E não é por isso que elas vão se alimentar de forma menos prazerosa. E por isso nós criamos esse espaço, onde ela vai ter oportunidade de conhecer melhor o nosso mix, de interagir, de criar. Inclusive, assim, a gente está fazendo, criando também parcerias com fornecedores e colocando esse espaço à disposição para que eles mesmos mostrem e demonstrem, através de degustações, essa gama, essa variedade, esse mundo que a gente tem de alimentos. Vamos falar também um pouquinho das possibilidades que as pessoas vão ter ao estarem no Atelier Gourmet. Cursos, momentos, o que o Atelier Gourmet oferece para o público? São várias possibilidades. Na verdade, são infinitas possibilidades. Porque, em primeiro lugar, é um espaço, digamos assim, para eventos fechados. São eventos programados. Não é um restaurante. Então, dentro disso, a gente tem os cursos que nós vamos oferecer, tanto na área de vinhos, de gastronomia e também os de nutrição. E também as outras possibilidades, como reuniões para amigos, eventos assim que você pode ser o chefe, você traz os seus amigos, não precisa nem sujar a sua cozinha em casa. E você vai ter toda a estrutura e os nossos auxiliares, que vão estar ali fazendo toda essa preparação. Fora isso, eu acho que ficou um lugar bem bacana para você fazer também, reunir as suas amigas, para vir fazer um chá da tarde, seu chá de bebê, seu chá bar. Então, tem várias possibilidades. E, Alain, como as pessoas que estão nos assistindo, que querem conhecer o Ateliê Gourmet, esse espaço maravilhoso, e querem participar dos cursos, como elas podem ter essas informações? Então, nós temos uma equipe aqui já responsável, temos a coordenação aqui do espaço, que está sempre presente aqui na própria loja, aqui da Ponta da Areia. E os eventos sempre vão ser previamente divulgados nas redes sociais, na mídia, enfim, as pessoas vão conhecer, vão saber. Obrigada e parabéns por essa iniciativa. Obrigada a você. E eu quero estar em todos os cursos que acontecerem gastronômicos aqui. Será um prazer enorme. Ateliê Gourmet, no Empório Fribal, que fica localizado na Ponta da Areia. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo é cliente da Fribal, porque não existe outro local que você pense em comprar uma carne de qualidade, um atendimento primoroso, e agora com as possibilidades dos empórios Fribal, que vieram para agregar muito mais produtos para você, consumidor. E eu recebo com muito prazer o Carlos aqui hoje, que inaugura mais uma etapa desse grande projeto, que se iniciou com as Fribais, não é? É verdade. Nós começamos com um frigoríficozinho em Bacabal. Meu pai deu início lá no frigoríficozinho, mas estava 20, 30 boizinhos por dia em 1974. Nós crescemos, melhoramos. Hoje, a Fribal, nós estamos com a capacidade de abate de mil bois por dia. Temos diversas lojas de carne. Estamos com distribuição em Fortaleza, Belém e aqui em São Luís. Temos 48 lojas de carne, entre eles alguns empórios. Você sabe, com um mix meio diferente, começamos com carne. Realmente, a gente preza pela nossa qualidade e pelo nosso serviço. E hoje, essa proposta do ateliê gourmet vem complementar todos esses mix de produtos que já existiam. Primeiro, se tinha aquela imagem de Fribal, somente frigorífico. Depois, com as empórios, de mais produtos para compra, né? Uma conveniência mais chique. E aí, depois, os vinhos com a Frânio, que veio para cá, aquisição da casa agora também, que é o sommelier queridíssimo. E o ateliê complementa. Mais uma etapa que vão ter outras, nas outras empórios, outros ateliês gourmets. Nós estamos fazendo alguns empórios. O ateliê gourmet veio realmente complementar a nossa ideia de empório, de trazer uma novidade, um mix mais elaborado para a população. Além da carne nobre que nós temos, um mix melhor. Então, para se conhecer o nosso mix, nada melhor do que você ter um ateliê onde você possa curtir, cozinhar para os seus amigos, aprender com alguns chefes de fora também para fazer a sua comida. Agora, só para finalizar, qual a fórmula do segredo da qualidade da carne da Fribal? Que é a presença marcada em todos os churrascos aqui de São Luís. É, ora, é uma carne fresca, é uma carne bem manipulada, com toda a qualidade, com toda a higiene. Nossos frio grifos têm serviço de inspeção federal, o CIF, que é muito importante. Quer dizer, todos os bois abatidos são selecionados. Vocês podem consumir com toda a tranquilidade da sua vida. Esse é o nosso segredo. Parabéns. Qualidade de higiene e trabalho. Fribal, em pó do Fribal e agora Ateliê Gourmet. Venha conhecer. E o Ateliê Gourmet, que fica localizado na Emporio Fribal, na Ponta da Areia, não poderia deixar de ter um espaço todo dedicado aos vinhos, que é uma paixão para apreciadores e pessoas de bom gosto. E o grande responsável por toda essa área e setor de vinhos do Ateliê Gourmet, é claro, o nosso querido Afrânio de Freitas, sommelier, à frente desse projeto, né, Afrânio, todo especial. É, foi um convite que eu não pude recusar, né, na realidade a gente já vinha sonhando, né, que quando nós começamos no mundo do vinho, nós começamos com esse conceito de várias lojas, né, em São Paulo, né, eu fiz parte de um projeto belíssimo, e agora estou de volta fazendo parte aqui em São Luís do Maranhão, projeto com três lojas, né, aqui em Porto Fribal, e estou encantado, porque gosto do que faço, e o melhor ainda é porque essa cidade é sempre acolhedora, sempre me recebeu muito bem, então, os nossos amigos aqui, né, estão de parabéns, porque estão cada vez mais aprendendo a desfrutar, a gostar do vinho. O Afrânio já é super conhecido aqui em São Luís, e é responsável pela iniciação de muitas pessoas na arte de degustar bons vinhos, e é isso que você priorizou em trazer para cá, esse atendimento personalizado que o cliente da Emporio Fribal pode ter a partir de agora. É verdade, Viviane, agora a gente percebe que os clientes, eles vêm aos nossos empórios diretamente em busca de um bom vinho. Antes, o vinho ficava em segundo plano, mas agora eles já estão sabedores que nós temos um bom portfólio, estamos viajando constantemente para São Paulo, visitando os importadores, provando com muito carinho, com muito detalhe, os vinhos. Viviane, cada vinho que eu provo, eu penso nos nossos clientes, como nós vamos oferecer para ele, o que nós vamos oferecer, e esse trabalho tem dado certo. Hoje nós temos um bom portfólio, podemos atender desde um vinho para o dia a dia, a um vinho para um evento, a dois, um jantar de negócio, um casamento, um coquetel, e aos poucos nós vamos aqui mostrando que o Empório Fribal está completo. E o Ateliê Gourmet também vai proporcionar a possibilidade de cursos de vinhos para quem quer começar ou para quem já tem algum tipo de conhecimento na área, com você, é claro. É verdade, Viviane, beber vinho é gostoso, é prazeroso, mas mais importante ainda é saber beber, sabermos o que estamos bebendo, porque é muito comum você perceber, às vezes, precisando no jantar, no restaurante, alguém pede um vinho e as outras pessoas nem se preocupam em saber o que estão bebendo. Então, o curso vai ajudar você a saber, você vai aprender a escolher um bom vinho no restaurante, a entender um rótulo, a como degustar, como guardar, porque o vinho é um universo complexo, mas que um curso básico vai lhe ajudar para o resto da vida. E o que eu costumo dizer, o principal do curso básico de vinhos que nós oferecemos, é que no final, o teu vinho, ele vai ter mais valor, você vai descobrir coisas que antes você não sentia, né? Você vai poder apreciar o vinho melhor, com os cinco sentidos, né? Então, o curso de vinho, ele vai te ajudar a saborear melhor o teu vinho. E essas informações sobre cursos de vinhos com o sommelier Frânio Freitas, você pode obter no Ateliê Gourmet, que fica na Emporio Fribal, da Ponta da Areia. Venha conhecer, você não vai se arrepender. Nós vamos para um breve intervalo comercial, e daqui a cinco minutinhos, você vai conhecer a estrutura da Clínica Boutique Osana Reis, que fica na Avenida dos Holandeses, dos Não Saia Daí. Eu vou ver aí. Ela vai ver aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Atualmente, saúde é um dos temas mais abordados por todas as pessoas, não só no dia a dia, no cotidiano, mas também nas redes sociais, na internet. É uma tendência que traz não só uma melhor qualidade de vida, mas uma satisfação com você mesmo de estar mais bonito. E para falar um pouquinho sobre estética, eu recebo a profissional, a doutora Osana Reis, que é conceituadíssima aqui na nossa capital, para a gente falar justamente sobre essa atualidade. Osana, a medicina estética, a estética em si, ela já deixou de ser uma coisa esporádica, eventual na vida das pessoas, não é? É verdade. Esse conceito de que estética era muito utilizado somente por aquelas pessoas mais favorecidas, ou então em ocasiões muito especiais, ou seja, uma procura muito eventual, há muito deixou de existir. Desde o momento que os procedimentos foram se tornando cada vez mais simples, minimamente invasivos, procedimentos mais rápidos, tecnologias muito avançadas, e a necessidade das pessoas se sentirem melhor consigo mesma, elevar a autoestima, fez com que fossem procurando muito e muito mais. E hoje já é uma rotina, você cuidar da sua beleza, não só da beleza de dentro, mas da beleza externa, faz parte hoje da rotina do ser humano. E, para quem não sabe, mas a doutora Osana Reis, ela possui a clínica com o mesmo nome, Osana Reis, aqui na nossa capital, que cuida da beleza de muitas mulheres e muitos homens aqui, e que possui duas unidades, nós, há pouco tempo, estreando e trazendo para o público de São Luís, uma nova unidade na Avenida dos Holandeses, não é? É verdade. Há nove anos que a gente já tem a clínica Osana Reis, começamos no Medical Center, e com essa, hoje as pessoas procurando cada vez mais a medicina estética, cada vez mais essa sensação de bem-estar, de vida saudável, nós fomos ampliando os nossos negócios, por essa necessidade, por essa demanda que cada dia cresce. E aí surgiu, então, a necessidade de aumentar esse espaço, e nas nossas muitas viagens, nas nossas muitas buscas, nas nossas pesquisas, a gente resolveu criar esse conceito de clínica boutique, de trazer para São Luís esse conceito inovador, onde a clínica tem um tratamento muito mais aconchegante, um ambiente mais intimista, buscando essa sensação de bem-estar. Nós conversamos com as arquitetas, e esse projeto nasceu dos quatro elementos da natureza, onde cada cabine leva um tema, uma é água, outra fogo, outra ar, outra terra, para que cada cliente escolha a sua preferida, e aproveite esse ambiente para relaxar. Então, são cabines temáticas, realmente, e que deixam essa sensação boa. A cada ano que foi passando, a gente ia sentindo a necessidade de mais conhecimento, de agregar valores. E eu sempre disse que eu sou uma aprendiz vitalícia. Então, eu não me conformo de não estar buscando o que tem de mais atual, de buscando novidades, tudo isso em prol do nosso cliente. Ou seja, essa necessidade de agregar conhecimentos fez com que surgisse essa consulta 360 graus, onde a gente busca não só a parte da estética, mas a gente busca também ver como é que está o metabolismo do cliente, como é que está a funcionalidade dele na parte hormonal. Tudo isso para que a gente possa ter esses resultados muito mais completos. E também, hoje, agregando mais um conhecimento, que foi a parte de nutrologia, que a gente já fazia antes, a gente já tinha esse cuidado todo com a alimentação, de ir buscar todas as deficiências nutricionais, mas com a formação em nutrologia, isso nos agregou muito mais valor, e com certeza, os resultados são muito mais satisfatórios. É a beleza que vem de dentro para fora. Para você refletir externamente, você tem que estar bem de dentro também. Só para que as pessoas possam entender o resultado eficaz que a Clínica Osana Reis traz para a saúde e para a beleza das pessoas, eu queria só que você contasse aqui para a gente quais são suas formações e especializações. Olha, por incrível que pareça, a minha formação inicial, e que eu nunca deixei de amar, foi a pediatria. Eu fiz residência médica em pediatria, fiz prova de título de especialização em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas acontece, Vivi, que eu sempre gostei de me cuidar. Eu sempre fui antenada nesse tipo de conhecimento de estética, de me tratar, de cuidar da beleza. Então foi surgindo aquela vontade, e foi um momento que deu aquele boom à estética, e surgiu a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro fazer a pós-graduação em medicina estética. E nesse intervalo de tempo, agregando conhecimento, foram muitos cursos. Às vezes, eu passava três finais de semana em São Paulo. Depois, eu resolvi que eu queria conhecer mais um pouquinho de pele. Aí foi a ver de ir para Belo Horizonte. Fiz um ano de dermatologia. Fui para São Paulo fazer um curso só em fisiologia hormonal do envelhecimento humano. Então, com essa fisiologia hormonal, é onde a gente olha todo o metabolismo, vê toda a parte hormonal, vê as deficiências, vê as pausas hormonais que estejam acontecendo, para que a gente possa colocar o organismo funcionando bem como um todo. Eu fui atrás da pós-graduação em nutrologia, para complementar. Para que a gente possa ver, realmente, toda essa parte do emagrecimento saudável, com muita propriedade. E tenho essa titulação internacional em medicina estética, pela Universidade John Kennedy de Buenos Aires. Você tem alguma dúvida de que vai estar em boas e excelentes mãos com a doutora Osana Reis? Osana, só para finalizar, um produto que é sensação aqui na clínica. Toda vez que eu venho, eu vejo a disputa da mulherada escolher dos seus. São os produtos que já estão disponíveis aqui da Beauty Candy, fazendo o maior sucesso. É verdade. E dentro desse conceito da clínica, Vivi, nós acrescentamos também o bistrô gourmet. Porque a gente via uma necessidade do cliente, que muitas vezes ele não tinha muitas opções para fazer os seus lanchinhos, para ultrapassar aquelas horas difíceis, que dá aquela ansiedade, aquela vontade de comer alguma coisinha diferente. E pensando nisso, nós realmente fizemos o bistrô gourmet. E uma das linhas que tem, assim, sido realmente o maior sucesso aqui na clínica, é essa linha da Biotin, onde a gente tem os produtos aliméticos, desde a água alimética, que para cada momento você tem um tipo de água diferente, águas vitaminadas com sabores diferentes. Temos o chocolate também, que é uma sensação muito boa, porque ele vem com colágeno e com carboidrato zero. Além disso, temos as barrinhas de cereais, de vários sabores, inclusive com a chia, que é uma coisa que está muito em voga. E também as balinhas de colágeno. São balinhas que você come, pode tê-las dentro da bolsa, carregar com você para aqueles momentos que dá vontade de comer aquele petiscozinho. E com a vantagem de você estar ingerindo a sua dose de colágeno do dia. Então, fica a dica para você conhecer esses produtos maravilhosos da Biotin e a nova unidade da clínica Osana Reis, aqui na Avenida dos Holandeses, usando o endereço e o telefone para contato. Olha, aqui na Avenida dos Holandeses é 3227-2810. Mas esses produtos também, eles podem ser encontrados na nossa clínica do Medical Center Renascença. 3217-4358. Clínica Osana Reis. Nós vamos para um breve intervalo comercial e daqui a 5 minutinhos você vai conhecer o evento em comemoração aos 40 anos do Escritório de Contabilidade Medeiros Brasil Associados. Não saia daí! Hoje eu recebo com muito prazer aqui no VPSL, José Medeiros Brasil, que é contador, para falar de um assunto que por mais que as pessoas fujam ou achem complicado, mas que está presente no dia a dia de todo mundo, que é a contabilidade, principalmente das empresas. E Brasil, eu queria que a gente começasse explicando um pouquinho o que vem mudando na contabilidade ao longo desses anos. Ultimamente, a contabilidade sofreu uma mudança muito significativa. A partir da Lei nº 11.638, o governo instituiu novas regras, novas normas, vamos dizer assim, uma nova modalidade de fazer contabilidade. E a contabilidade deixou de ser uma coisa meramente para se pagar tributos e passou a ser um dado muito mais gerencial, muito mais importante, para que os empresários possam tomar decisões calcadas em cima desses números oferecidos pela contabilidade. E hoje em dia de suma importância, tanto essas empresas como até pessoas físicas, elas terem o apoio e o respaldo de um escritório. Como exemplo do de vocês que já atua, você que já atua como profissional da área há 40 anos. Perfeito. Olha, é um dado interessante. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o contador de pessoa física, que no Brasil ainda não existe. Mas a gente está caminhando, sim, para esse tipo de necessidade, porque a complexidade da lei tributária é cada dia maior, cada dia se exige mais coisas. E muitas vezes o cidadão, por mais que a Receita Federal diga que é simples, descomplicado, ele precisa de ter alguns cuidados e algumas anotações para que na hora de prestar contas com o leão, ele tenha o respaldo, pelo menos na orientação de um bom profissional. Você está completando 40 anos de profissão, tem um escritório que é muito renomado aqui na nossa capital. Eu queria entender e passar para as pessoas quais são as principais características que devem existir na hora da execução desse trabalho de contabilidade para trazer o sucesso para um escritório como o seu. Na realidade, eu acredito que todo trabalho tem a característica, a necessidade maior de qualquer trabalho profissional. É simples, ética. Quando você tem ética, faz as coisas corretamente, os dividendos daquilo que você faz, eles virão naturalmente em qualquer atividade. É só esse o meu lema. Brasil, como é que você iniciou nessa área? Olha, eu comecei já há alguns dias. São 40 anos de interruptos de contabilidade. Eu sou do Rio Grande do Norte, comecei ainda como técnico em contabilidade. Trabalhei durante quase 10 anos no meu estado, outros quase 10 anos no estado da Paraíba, que era vizinho ao Rio Grande do Norte. E estou emprestado aqui para o nosso querido Maranhão há 28 anos. Hoje o escritório de vocês conta com uma cartela de clientes seletiva. Exatamente. Nós temos hoje, somos duas empresas de contabilidade, a Medeiros Brasil e Associados, e a Macheli Associados, escritório de uma amiga nossa, que nós incorporamos ao nosso, de certo modo. Temos hoje uma carteira com mais de 130 clientes, das mais diversificadas atividades possíveis, e um grupo de trabalho de 30 funcionários. Só me resta te parabenizar pelo trabalho que você exerce. A propósito, existiu até uma comemoração, uma festa, para parabenizar por esses 40 anos que aconteceu com seus clientes, com amigos, foi super animada. Exatamente. Eu achei que era uma data muito significativa, que para mim foi. Eu, como disse num pronunciamento que eu fiz, eu gosto e tenho orgulho do que faço, da minha profissão, da minha atividade, e nada melhor do que comemorar com os amigos e com os meus colaboradores, que são as pessoas com quem eu convivo mais tempo, todo dia, comemorar esses 40 anos de atividade ininterruptos. Obrigada e parabéns. Obrigado. Você fica agora com algumas imagens da festa em comemoração aos 40 anos do escritório Medeiros e Brasil Associados. A CIDADE NO BRASIL Bom, José de Medeiros Brasil, para mim, conheci ele há 13 anos atrás. Através de um amigo que me indicou ele, e aí começou uma vida, começou uma jornada de profissional. Nesse tempo todo, nós temos sido pessoas que temos procurado sempre tratar de assuntos profissionais, mas nos momentos sempre possíveis, conversamos um pouco mais do pessoal. Particularmente, ele é uma pessoa que, casualmente, tem a mesma data de aniversário que a minha, e por aí começou todo um vínculo, toda uma amizade. São 13 anos de muita confraternização, de muita discussão, de muito trabalho, de muito discurso em vários âmbitos. Eu desejo a você, José Medeiros Brasil, que esses 40 anos tenham sido muito bons, proveitosos. Uma parte deles eu convivi contigo. Desejo que você continue sempre caminhando e traçando esse seu ritmo de vida. Felicidades, tudo de bom, e que sejam mais 40 anos, não só agora, mas mais 40 anos daqui para frente. Tudo de bom. Bom, o Brasil sempre foi um grande amigo, como eu disse, nós nos conhecemos desde 1989, né? E ele sempre foi um batalhador, um cara que sempre batalhou pelos seus ideais. E é uma pessoa, assim, fantástica. O seu discurso hoje agradeceu a Deus e agradeceu aos pais, que é muito importante. Se nós tivermos isso em mente, nós nunca vamos deixar de prosperar. E ele, como contador, eu também sou militante da área da contabilidade, né? E a cada uma hora e meia, duas horas, sai algo novo. A gente tem que estar ligado, né? E estar lendo o tempo todo. O senhor diz, ele é um grande batalhador e é um grande profissional. O programa VPSL de hoje está acabando, mas na próxima semana, você vai conferir o especial do evento Casar Bem, que é destinado especialmente para noivas e noivos. Além disso, o coquetel realizado pela NBR, para entrega do empreendimento Casa do Morro. O nosso encontro está marcado na próxima quarta, às 22h45 da noite, na TV Guará Canal 23 e também na rede TV Maranhão no final de semana. Sábado, 10h45 da manhã e domingo, às 3h da tarde. Lembrando que você também pode acessar o nosso site e blog através do www.vpsl.com.br e ficar antenado com notícias diárias sobre as empresas aqui da nossa capital e os eventos que acontecem. Você também pode entrar em contato com a nossa produção ou departamento comercial através do 98-3227-4294 ou 98-9617-7171. É sempre um prazer contar com a sua audiência e eu espero você na próxima semana. E lembre-se, faça a diferença, seja VIP! Programa VIP SL Oferecimento Shopping da Ilha Venha se surpreender Uma empresa do Grupo Saca Valcante Louvre Magazine Arte em cada departamento Manu Restaurante Uma experiência de sabores Tendresse Perfumando sua vida Loja Bom Tempo Espaços únicos Possibilidades infinitas Increíble Para estes Eu 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 Tchau, tchau.